Convido vocês que venham aqui à frente, se posicionem perto do seu filho, se possuíram atrás ou do lado, procure o seu filho. Com a sua luz, você tem uma luz, essa luz... Essa luz simboliza que você, você que é o responsável de guiar o seu filho na educação e na espiritualidade. O clube apenas vai ajudar a você, pai. É mais um leíco que você terá para levar o seu filho ao pé de ti. Mãe! Cadê o seu filho? Ah, mãe, o quê? Mãe! Acenda as suas luzes. Mãe! Ó o papai. Mãe! Mãe! Vou pegar o meu� landscapes. Mamãe! Mamãe! Ok pai, prestem atenção. A criança que está na minha frente precisa ser acolhida, está segura e precisa ser amada por seus pais. O Clube de Aventureiros existe para encorajar vocês com cuidado para conhecer crianças sem sonrar no seu lugar. Você promete ser participante no compromisso de seu filho com o voto do Clube de Aventureiros? Sim! Muito obrigado! Está bem, faz? Obrigada! Obrigada! A criança fica em mim. A criança fica em mim. Ele não pode deixar comigo. A criança fica em mim. 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 Aplausos Nós queremos agora dedicar o pai e a criança a Jesus Eu pediria de novo que os pais se colocassem de perto, os aventureiros também Todos eles, os pequenos e os grandes E claro, eu pediria toda a congregação que ficasse aqui Muito bem E eu gostaria de dedicá-los agora a Jesus A oração é uma oração de dedicação dos aventureiros Especialmente em relação ao pai e a mãe A igreja cuida de todos, mas o pai e a mãe é que vão ser nesse momento dedicados juntamente com seus filhos Então vamos orar Querido pai A bênção da maternidade e da paternidade é algo que não podemos entender e nem explicar O milagre de criar um novo ser humano é algo de participação do divino E nesse privilégio Senhor, hoje Queremos dedicar cada um dos teus cordeirinhos Que estão envolvidos neste clube Que poderíamos chamar o clube de Jesus Queremos dedicá-los aqui Protegendo, guardando, enviando teu anjo poderoso Tendo cuidado deles de manhã, de tarde e de noite Senhor, eles ainda são indefesos Eles ainda necessitam de proteção maternal e paternal Hoje, com eles, dedicamos também o pai e a mãe de cada um deles Abençoando, dando inteligência, sabedoria E que o pai e a mãe possam ser um exemplo De carinho, de mansidão, de amor E que eles possam ser um instrumento nas tuas mãos Para conduzir seus próprios filhos até a eternidade Abençoa Senhor, os aventureiros e os pais E abençoa também a igreja E tenha cuidado deles Pedimos que dirijas a cada um E dedicamos a eles A ti e em nome de Jesus Amém A música dá entrada, por favor O que? O que? Comida. Não, tudo é para comer. Descobrimos de tudo a beleza Que o amor de um Deus criador Se amando a Cristo pleno Para criar o amor do redor Amém! Não, tudo é para amar Não, tudo é para şeyler Necobrimos de tudo a beleza